Música Olá, na manhã desta segunda-feira aconteceu aqui no CIOeste a Assembleia de Prefeitos que recebeu a presença do presidente da Fiesp, Paulo Skaff. Música Foi uma reunião muito importante, onde nós pudemos ter decisões sobre temas importantíssimos, como a casa de passagem da mulher vítima de violência. Hoje nós tratamos vários pontos importantes, saúde pública, discussão de avanço na questão energética, na questão da tratativa do lixo, transporte coletivo urbano. E ainda tivemos a honra de receber aqui o Paulo Skaff, que dividiu com a gente a questão econômica, o crescimento do Brasil, a questão regional também. Foi uma reunião hoje muito produtiva. Esse trabalho em conjunto regional é fundamental para a solução dos problemas. Cada cidade tem os seus problemas, mas tem problemas que são regionais. Então, quando você tem a região unida, sem capricho, sem vaidade, sem outros interesses que não sejam do interesse da população da região, é fundamental. Música 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 Música